Gente, planejamento reencarnatório. Nós falamos o quê? Tudo começa pela aceitação do local onde nós estamos encarnados. Hoje você vai entender por quê. Aceitar este local não significa que você vai ficar acomodado nele. Significa que você vai pedir a Deus sabedoria para florescer onde você foi plantado. Entendeu? Isso faz uma diferença gigantesca. Quando a gente entende que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, mesmo que estejamos agindo da maneira errada, a gente começa a despertar o nosso nível de consciência. Nós vamos começar a entender exatamente como que funciona esse desenho reencarnatório. Por que você reencarnou no lugar onde você está? Por que o seu pai foi o seu pai e não o pai da sua amiga? Por que a sua irmã é sua irmã e não a irmã da sua amiga? Por que você reencarnou na cidade que você reencarnou e não em outra? Por que você tem um corpo que tem características como as que você tem, enquanto outros não têm? Então, assim, existe uma série de situações que, obviamente, são um tema muito complexo. Longe de mim querer esgotá-lo em poucos minutos. Gente, qual o seu papel no mundo? Dois papéis no mundo gerais. Primeiro deles, evolução, sempre. Ninguém está aqui na Terra para passear, né? Ninguém está aqui no planeta para simplesmente ter família. Ou está aqui no planeta para comer, beber, fazer sexo, envelhecer e morrer. Ninguém está aqui no planeta simplesmente para viver uma vida fútil, vazia. Nós estamos aqui com a bênção da evolução. Estamos aqui para nos espiritualizar. Olha que interessante, hein? Já te ocorreu que viver na Terra é um processo de desencarnação. Mas como assim? Tirar a influência da carne da sua alma. Desencarnar não é só morrer. É tirar a influência da carne. Quer dizer, se libertar das ilusões da matéria. Os orientais chamam isso de maia. As maias são as ilusões. É essa ilusão que faz a gente achar que a gente é separado dos outros. É essa ilusão que faz você achar que você é melhor do que alguém. A gente sabe, é essa ilusão que faz com que a gente tenha preconceitos, né? Acha que a gente é melhor do que o outro por causa da cor da pele, da orientação sexual, por causa da condição financeira de onde nasceu. Tudo loucura. Espírito não tem sexo. Espírito reencarna ora como homem, ora como mulher. Ora você tem uma existência pobre, ora rica. Ora você reencarna doente, ora não. Então é loucura você julgar quem quer que seja, que está dando um tiro nos seus dois pés. Porque cedo ou tarde, aquele que julga experimenta o sabor do próprio julgamento. Fala de Jesus, hein? Serei julgados na medida que julgaste. Falei disso na pílula inspiradora do bem de hoje. Nós seremos julgados na medida que estamos julgando. Lembremos-nos disso, hein? Essa fala foi do próprio Cristo. E a gente às vezes diz que tem fé em Deus, que segue Jesus, mas não segue quase nada do que ele fala. Impressionante como a gente faz o oposto. A gente julga, é egocêntrico, briga, é egoísta. Exatamente o oposto. É muito loucura isso, né? É o oposto de tudo que Jesus falou. A gente faz a besteira, mas não, estamos seguindo o Cristo. Oi? Qual Cristo que você está seguindo? Enfim, continuando. Então o primeiro papel no mundo é a evolução. Evolução para Deus, não é evolução para o ego, né, gente? Evolução não no sentido de eu ser melhor do que você. Não no sentido de eu disputar com você. Não. Eu tenho o compromisso de eu ser melhor do que eu. Era ontem. Sabe, olha que delícia. Olhar para trás, olha que delícia. E falar assim, gente, dez anos atrás eu era de um jeito. Hoje, melhorei muito. Não é legal isso? Você falar assim, nossa, dez anos atrás eu era um pai de uma forma. Hoje eu acho que eu sou um pai melhor. Não é bonito isso? Você falar assim, dez anos atrás eu era uma mãe mais complicada. Hoje eu sou uma mãe mais consciente. Não é extraordinário? Você falar, dez anos atrás eu era uma amiga, um amigo mais ou menos. Hoje eu já sou um amigo muito melhor. Eu sou um filho ou uma filha hoje muito melhor. Você falar assim, dez anos atrás eu era um cidadão que tinha um nível de consciência mais limitado. Hoje, dez anos depois, eu tenho uma consciência quântica mais ampla, não é? Para entender aquilo que acontece no mundo. Então, meus amigos, quando nós despertamos espiritualmente, nós entendemos que estamos aqui para sermos melhores a cada dia do que nós temos sido. Então, lembre-se, o teu primeiro compromisso é melhorar a você. Não adianta querer salvar o mundo todo e perder a própria alma. Essa é a fala de Jesus. De novo, remetendo à fala do Cristo. Não se perca tentando salvar o mundo todo e perder a si mesmo. Segundo ponto, que nós estamos aqui na Terra, é para fazer com que a nossa existência inspire a existência das outras criaturas divinas. Deus nos coloca em contato com os diversos seres da criação, plantas, animais, a natureza de maneira geral, para que nós nos apoiemos uns aos outros. E aí, o espírito de compaixão, o espírito de amor ao próximo, o espírito do crescimento daquele que se torna um bodhisattva, que é aquele ser consciente que se importa com a evolução dos demais, que não quer seguir deixando os outros para trás, isso faz com que a compaixão se torne um ambiente muito maior e muito melhor para que o nosso planeta caminhe junto conosco. Então, lembre-se, você está aqui para evoluir individualmente, sim, mas a verdadeira evolução faz você ter o desejo de ajudar a nós que estamos do seu lado. Então, eu estou aqui para melhorar a mim mesmo, fazer minha reforma íntima, sem dúvida, mas a minha reforma íntima não é só para mim, é para minha esposa, é para os meus filhos, para os meus amigos, para quem trabalha comigo, para os meus alunos, para vocês, para todo mundo que está aqui. A sua reforma íntima, ela inspira seu bairro, ela inspira quem te rodeia. A nossa reforma íntima na Terra, pessoal, inspira os Espíritos que nos rodeiam. A gente brinca muito, mas isso é muito sério, nós somos rodeados por uma multidão de Espíritos o tempo todo. Nós temos aproximadamente a população da Terra espiritualmente de quatro a cinco vezes maior o mundo espiritual do que aqui na Terra. Quer dizer, a gente tem mais ou menos oito bilhões de seres humanos aqui. Vamos arredondar. Arredondando, a gente tem em torno de trinta, trinta e dois bilhões de Espíritos. Então, assim, lá tem Espírito a todo lugar. Não só que essa conexão, ela não só se estabelece de lá para cá. As pessoas ficam tão preocupadas, ah, é porque o outro vai me influenciar negativamente. Mas vem cá, você acha que você não influencia negativamente quem está te olhando? Você acha que você, quando é egoísta, quando você fofoca, quando você fuxica, você acha que eu e você, quando agimos errado aqui na Terra, quando a gente emite pensamentos de inveja, quando a gente deseja o mal de alguém que a gente também não está influenciando quem está nos assistindo do lado de lá? É óbvio que está. A influência daqui para lá é como de lá para cá. Não tenha dúvida. Tudo é vibração. A minha vibração, ela é tão poderosa para prejudicar alguém como para ajudar. Quando você ora por alguém que está no mundo espiritual, seus parentes, alguém que já desencarnou um amigo, uma pessoa que você não conhece, a sua vibração de amor e de carinho, ela é maravilhosa. E ela viaja de maneira rápida, muito mais rápido do que a velocidade da luz. Nós temos essa fala do Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo da prece, maravilhoso. Nosso pensamento, ele é mais rápido do que a velocidade da luz. E encontra imediatamente o ser a quem a gente direciona o pensamento, porque ele viaja pelo fluido cósmico universal, vai encontrar o ser que a gente direciona o nosso pensamento. Então não importa se ele já reencarnou, se ele está no mundo espiritual, onde ele está, se ele está no umbral, se ele está em outro planeta, ele recebe. Então veja, você pode vibrar na luz para ajudar alguém. Então você pode prejudicar também. Então lembre-se, quando nós evoluímos aqui na Terra, e a gente faz isso com compaixão, compaixão, paixão com, ou seja, amor compartilhado. Então a gente quer compartilhar a nossa evolução. A gente quer compartilhar a nossa alegria. A gente quer compartilhar o nosso crescimento. A gente quer ficar feliz com a felicidade do outro. A gente quer vibrar com o crescimento do outro. Automaticamente nós temos uma condição de despertar espiritualmente de maneira muito mais profunda. Então pense nisso. Nós temos dois grandes compromissos aqui na Terra. E você tem que se perguntar se você está seguindo esse compromisso. O primeiro deles é a sua evolução, não para o seu ego. Faz sentido, gente? Mas uma evolução sua em relação a você, se tornando melhor a cada dia, se libertando de paixões ligados à matéria, é a desencarnação, ou seja, sair da influência da carne. E o segundo ponto central é a compaixão. É o amor compartilhado, em que você vai ajudar pessoas, seres, cuidar da natureza, cuidar dos animais, ajudar outras pessoas, não só da sua família, não só que você conhece, mas sim seres que estão ao seu redor aprendendo com você. Então, entendendo o nosso papel no mundo, vem a grande pergunta. Como que tudo isso começa? E é aqui que a situação começa a ficar mais complicada, para a gente entender. Ou não, depende da sua aceitação. Eu queria, se vocês me permitirem, fazer um convite a você. Eu vou começar a tocar em pontos agora, que para muita gente que está começando agora os seus estudos, soa polêmico. Mas é só o tempo. Não tem como, eu não tenho a menor pretensão, vou repetir isso sempre, de te provar nada, nem te convencer de coisa alguma. Só o tempo. E o seu sincero desejo de aprender ou não. Outra coisa é aquela pessoa que realmente quer aprender. Ela só está confusa. Talvez seja o seu caso. De repente você está aqui e fala, caramba, eu estou sofrendo por quê? Por que eu tenho esse problema? Por que eu estou com essa dificuldade? Você quer aprender. Então, eu vou te sugerir com amor e carinho. Mantenha a mente aberta. Me dê alguns minutos, para que eu possa trazer para você o conhecimento que o mundo espiritual tem nos oferecido nos últimos tempos. E aí depois, você tira as suas deduções. Então, coloca de lado o preconceito religioso que você aprendeu. Coloca de lado o preconceito social que você tem. Coloca de lado, só um pouquinho, só um pouquinho, velhas crenças que você julga serem certas ou erradas. Eu te peço permissão, tá bom? Para entrar nesse terreno sagrado da sua vida, da nossa vida, do nosso contexto evolutivo. Repito, sem nenhuma intenção de impor nada a ninguém. Tá bom? Gente, quando nós vamos reencarnar, existe todo um processo que muita gente acha que é o acaso. E não é o acaso. Você não está na família que está à toa. Você não tem o corpo que tem à toa. Você não atraiu os filhos que atraiu à toa? O marido, a esposa? Ou os companheiros, as companheiras espirituais que te rodeiam à toa? Você não reencarnou no Brasil à toa? Ou você não fala português à toa? Você está entendendo? Não. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E aí a gente tem que analisar, né? Porque muitas vezes esse propósito, ele vai muito além do que o nosso ego dá conta de digerir. Mas é o propósito divino. Vem cá. Quando você está aqui na Terra, nós temos alguns papéis no mundo que dizem respeito a várias questões. Então nós temos uma responsabilidade com a família, que você reencarna num ambiente, seja ele qual for, que vai ser a sua referência de família. Pode ser pai, pode ser mãe, você pode reencarnar e morar na rua, mas tem pessoas que vão ser a sua referência de família. Você pode ter sido criado pelo seu avô, pela sua avó, né? Você pode ter sido criado em qualquer ambiente, mas você tem a sua referência de família. Depois você vai ter sua responsabilidade com o seu trabalho. Então existe um papel no mundo pra você que está trabalhando, seja profissionalmente, gerando renda, agregando valor ao mundo, né? Numa profissão, no emprego, no trabalho. Não importa se você é funcionário público, se é funcionário de uma empresa privada, ou se você é um empresário ou se é um investidor. Não importa. Você tem uma responsabilidade com o planeta ao produzir para que esse planeta cresça. Lembre-se disso. Como tem também o trabalho doméstico, de cuidar da casa, de cuidar da família, de cuidar dos filhos, que é um trabalho tão sagrado quanto, que também é uma grande responsabilidade. Lembre-se que além desse compromisso com a família e com o trabalho, você tem um compromisso em cuidar da sua saúde, do seu corpo. Muita gente ignora que isso faz parte do nosso papel no mundo e que karmicamente nós somos cobrados por isso e como somos. Muitas pessoas desencarnam como suicidas inconscientes pela falta de cuidado que tiveram com o seu corpo, com a sua saúde física, assumindo o perigo e a probabilidade de desencarnar, ainda que não fosse o seu desejo original. Por exemplo, vamos imaginar que você beba e dirija. Se você bater esse carro e morrer, você chega no mundo espiritual como suicida e paga um preço altíssimo por isso. Por quê? Porque você assumiu um comportamento negligente e irresponsável. Entende? Vamos sumar que eu assumo o processo de fumar. Fumo, 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 fumo. O médico me mostra que eu posso desenvolver um câncer de pulmão, que eu estou com um problema respiratório grave. Eu mando uma banana para ele e eu falo que a vida é minha, porque não é assim que o povo faz. A vida é minha, eu vivo do jeito que eu quiser. Continuo fumando, fumando, fumando e pum! Desencarno com um problema do pulmão, um problema grave que eu poderia ter evitado. Eu chego no mundo espiritual como suicida inconsciente. Então veja você que você tem sim uma responsabilidade, eu também, ao cuidar do nosso corpo. Entende? Só que essa responsabilidade não é excessiva, que é o que muita gente leva para o campo da vaidade. Aquela coisa de viver prisioneiro da beleza, da questão física. Não. Gente, qualquer excesso na vida é uma forma de desequilíbrio. Qualquer excesso, não importa onde seja. Então nós temos que tomar cuidado, porque se você se apega à sua saúde, você vai ter problema também. E aí nós temos um compromisso com a sociedade. Porque quando nós encarnamos, nós indiretamente estamos aqui, eu já disse isso para vocês, para evoluir não apenas para a gente, entendeu? Mas para os outros também. Então imagina só, quando você vive e você não está nem aí. Vou falar de coisas bem básicas, tá? Você joga lixo nas ruas, você provoca queimadas, está nem aí. Sabe, você maltrata os animais, você é uma pessoa que adora causar confusão, você está negligenciando um papel que te cabe. E é óbvio que você vai ter um problema grave em relação a isso. Porque isso é uma omissão. Em algum momento você pode reencarnar num ambiente em que você vai ficar distante socialmente.